Olha só a transformação aqui da cigarra, cantou, cantou até brotar uma nova cigarra, na verdade a cigarra canta até trocar de pele. A cigarra fica de 3 a 17 anos embaixo da terra, caminhando ali entre túneis que ela vai fabricando ali por debaixo da terra, se alimentando das seivas, das raízes, das árvores, das plantas, do que quer achar, e aí de boa, sem pagar aluguel, água, luz, telefone, nada, só cantando. A cigarra faz igual o caranguejo, o corpo não cresce junto com ela, então ela tem que fazer esse processo aqui. Olha só que da hora, alta mulher, que doideira. Depois que ele sai de baixo da terra, o objetivo é cantar a terra uma gatinha, quer dizer, uma cigarrinha, para fazer um love. Parece uma vienniz, não, comeu tudo que tinha dentro do outro e está saindo.